Muito bem, o ministro Dias Toffoli do STF negou na manhã dessa quinta-feira o pedido da defesa do ex-presidente Lula para que o processo envolvendo o sítio de Atibaia fosse retirado das mãos do juiz Sérgio Moro. Para Toffoli, a decisão da segunda turma de retirar trechos da delação da Odebrecht que dizem respeito a Lula não traz ordem expressa para que os autos do processo sejam enviados à Justiça Federal de São Paulo. O magistrado explicou que o pedido ultrapassa o que foi decidido pela segunda turma e, portanto, não tem plausibilidade jurídica. Eu estava aqui participando ao vivo do Jornal da Manhã hoje e havia comentado antes dessa decisão que o Toffoli deveria ser coerente com o voto que ele deu na segunda turma do STF, embora esperar a coerência do Dias Toffoli é sempre muito preocupante. Mas ele havia dito que o encaminhamento dos termos de colaboração e respectivos anexos não firmará em definitivo a competência do juízo indicado. Então, nessa decisão de rejeitar o pedido da defesa do Lula, ele foi coerente com aquele voto que ele deu dentro daquela decisão que eu considero absurda, de retirar das mãos do juiz Sérgio Moro trechos da delação da Odebrecht que citam Lula nos casos da compra do terreno do Instituto Lula e do sítio de Atibaia, aquela decisão da segunda turma com votos do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes e do Ricardo Lewandowski. Eu lembro mais uma vez que o próprio juiz Sérgio Moro já explicou que dinheiro é fungir, porque o caso era o seguinte, eles alegaram que não tinha vínculo direto entre os recursos do contrato público na Petrobras e o recebimento da propina pelo Lula na forma desses imóveis e tudo que está em torno disso. E o próprio Moro já havia explicado, como eu comentei várias vezes aqui na Jovem Pan, que dinheiro é fungível, não havendo assim a necessidade de se provar que os recursos físicos, quer dizer, as notas, por exemplo, que saíram de um contrato público, são os mesmos que foram recebidos como propina por políticos. O que importa, segundo Moro, é o acerto de corrupção em torno do contrato, que gerava um saldo na conta de propina aberta pelas empreiteiras. Da conta Amigo da Odebrecht, por exemplo, era debitada a propina destinada ao Lula. Então essa decisão do Toffoli de rejeitar foi muito importante, porque ela mostrou como o juiz Sérgio Moro tinha razão ao não atender o pedido da defesa do Lula para que fosse transferido o caso do sítio de Atibaia, de Curitiba, quer dizer, da vara do juiz Sérgio Moro, lá no Paraná, para a Justiça de São Paulo. O Moro, como a gente comentou aqui no programa, os ouvintes vão se lembrar, ele disse que as partes haviam sido precipitadas, tanto o Ministério Público Federal dizendo que a competência era do Moro pedindo para que o processo permanecesse, quanto a defesa do Lula pedindo para que ele fosse transferido para a Justiça de São Paulo. O Moro preferiu aguardar o acórdão da decisão do STF para ver, para avaliar qual seria a extensão daquela decisão de retirar trechos da delação da Odebrecht. Mas, como eu disse, o voto do Toffoli já deixava claro que a competência permanecia com o Sérgio Moro, apesar da ação penal ter sido esvaziada muito providencialmente por aquele trio libertador da segunda turma do STF. Então a defesa do Lula fez aquelas ameacinhas, como é que o Sérgio Moro vai desrespeitar a decisão da segunda turma? É um absurdo, os petistas chiaram pra caramba nas redes sociais, mas o Moro tinha razão e o Toffoli acabou, no fim das contas, dando razão a ele, dentro, obviamente, daquela decisão absurda que eles tomaram. Felizmente, a ação penal vai continuar, então, nas mãos do juiz Sérgio Moro e a gente lembra, mais uma vez, que a delação da Odebrecht veio depois de iniciada já essa ação. Então tem vários outros elementos de prova e a Lava Jato já reagiu, dizendo que vai, por exemplo, coletar depoimento de executivos da Odebrecht, não precisando necessariamente recorrer à delação. Tem outras delações que estão vindo aí, várias reações àquela decisão da segunda turma já estão acontecendo. Então é possível que a ação penal vá em frente e consiga ser robusta, no fim, mesmo com esse golpezinho dado pela segunda turma.